Para mim sempre é um orgulho que os dois ponham a camiseta de México. Claro que vem da Confederação, vem do Mundial do Brasil. Claro, seria para mim um sonho os dois estarem no Brasil, mas não depende de mim. Depende de toda a seleção, dos diretivos e dos treinadores. Para mim não é coisa do outro mundo, nós nunca tivemos mal com ninguém. Eu acho que a vida continua e cada um tem que trabalhar. Eu nunca pelei com nada e nunca tive problema com nada. Então eu penso que as coisas passaram e não tenho nada contra nada. É difícil não pensar isso. Como o papai não pode dizer nada, ele que tomou a decisão e nós apoiamos. Mas eu não posso dizer uma coisa se ele arrepentiu ou não, por causa que é difícil. E vem do coração dele, porque também ele é mexicano, ele sente a camisa. De México. De México. De México. De México. Obrigado.